E para comandou Galassubi, ajunto o meu povo e aviso, desça na oração, desça, porque o choro vai ser grande, velório atrás de velório, o choro vai ser grande, e eu aviso antes, eu tenho profeta na terra, a terra é minha, eu estou sentado sobre ela. E no momento em que eu estava pedindo pelo Brasil, amados, o Senhor me mostrou o Brasil em uma grande guerra, eu via a frente de Manaus como se fosse a frente do Brasil todo, eu via aquelas bandeiras vermelhas, eu via aqueles aviões de guerra nos ares, eu via os tanques de guerra, eu via muitos policiais, o exército, a marinha, a aeronáutica, tudo em ação dentro do Brasil, aonde eu via o presidente Jair Bolsonaro, todo de branco também, e eu perguntei do Senhor, o que é isso Deus, o que é isso Jesus, o que é isso Espírito Santo? E ele disse para mim, minha serva, é uma guerra no Brasil, eu, Senhor Deus, vou levantar uma nação contra o Brasil, a nação brasileira, ela é minha, minha serva, Deus falava para mim, eu tenho esperado ela se voltar para mim com amor, mas ela não quer, então eu vou gerar uma guerra contra ela, para que ela venha se render para mim. E naquele momento, amados, eu comecei a chorar, porque o Senhor me mostrou todinha a guerra, eu via aqueles mísseis voando e explodindo, e o Senhor disse, presta atenção, porque tu vai ver muita coisa aí, te segura, e tu tem que ver isso, e eu via aqueles mísseis sendo solto aos ares e caía e explodia dentro do Brasil, eu via aquelas bombas, Deus me mostrava muitos hospitais, improvisado, e aquelas pessoas que iam para ali, eram muitas sem pernas, sem braços, com um buraco no seu corpo, e muitas pessoas sem cabeça, porque a guerra vai ser muito feia, o Senhor me dizia, a guerra nuclear, e o Senhor me dizia, avisa o povo que se prepare, avisa a noção brasileira, avisa a igreja, e a grandeza, avisa o povo que se prepare, avisa a gelombké, avisa a… Obrigado.